O Metrópolis entrevista agora o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Ele é filiado ao PSDB e vai disputar a reeleição nas eleições de outubro deste ano. Governador, muito obrigado pela entrevista. E eu começo já perguntando, governador, antes de se filiar ao PSDB, só foi filiado por muitos anos ao antigo PFL, que depois virou DEM, que hoje é União Brasil. Em que campo, em que espectro político hoje o senhor se coloca e que o senhor se apresenta? Olha, boa tarde, Igor. É um prazer falar com o Metrópolis e poder falar com você. Eu me apresento no espectro político que eu sempre me apresentei. Eu, durante toda a minha trajetória política, nos meus 18 anos de idade, eu me filiei ao antigo PFL, fiquei até o ano passado no Democratas, portanto foi uma trajetória de 27 anos, e aceitando o convite, migrei para o PSDB, principalmente na época pelo convite do governador Doria, do nosso saudoso ex-prefeito Bruno Covas, que foi quem abonou a minha ficha de filiação ao PSDB. E nesses 28 anos de tempo de trabalho, Igor, aqui na política paulista, eu fui forjado nessa coligação, PSDB-Democratas, PSDB-PFL. Eu comecei aqui com o Mário Covas, em 1995, e passei, portanto, por toda essa trajetória bem sucedida dos governos tucanos e também com o apoio do PFL e DEM aqui em São Paulo. Então, eu, quando fiz essa migração para o PSDB, eu não mudei de lado na política, não deixei de lado as minhas convicções. Eu fiquei no mesmo CEP da política, no mesmo território que o PSDB e o próprio Democratas sempre atuaram na política brasileira. Mas no PSDB, no caso hoje, que é seu atual partido, há tucanos que são mais de centro, outros que estão mais na centro-esquerda, outros que estão mais na direita ou na centro-direita. Em que espectro, basicamente, sendo mais específico, o senhor se considera hoje? Olha, eu sempre fui um homem do diálogo, um homem de centro, que é um gestor público muito pragmático, que aproveita políticas públicas, seja da esquerda, seja da direita. Eu tenho falado, Igor, que essa discussão na eleição agora de 2022 está muito presente. E aí, esses dias, eu brinquei na periferia aqui de São Paulo, eu falei, olha, esquerda ou direita, para mim, é placa de trânsito. Não precisamos seguir em frente aqui em São Paulo. E, naturalmente, você tem políticas públicas bem-sucedidas nos dois espectros ideológicos de gestão pública, e eu procuro aqui conciliar. Eu sou um gestor muito público, muito prático, muito objetivo nas minhas decisões, e sei que governar São Paulo é governar para aqueles que estão procurando oportunidades e oferecer essas oportunidades, mas também governar para aqueles que estão precisando de ajuda e apoiar a população mais simples de São Paulo. É assim que eu me defino como governador de São Paulo no espectro político. Um homem de centro, que tem bom senso, lucidez e um gestor público muito pragmático. Governador, o senhor vai disputar a reeleição em outubro. O senhor definiu algum mote principal da sua campanha à reeleição deste ano? Eu estava lendo ali seu plano de governo, há muitas propostas na área da segurança pública. Não sei, esse é o seu mote principal da campanha? Olha, o nome da minha coligação é São Paulo para frente. O que significa isso, Igor? Significa um governador que tem uma história de vida dedicada a São Paulo, que está aqui para manter as conquistas de um Estado organizado, de um Estado que tem muitas políticas públicas aprovadas pela população, mas de um governador que reconhece que as coisas não estão perfeitas e que precisam melhorar. Então, eu digo, olha, eu estou aqui para garantir essa boa governança de São Paulo, mas prometer que o amanhã será melhor do que hoje, interpretando as demandas da sociedade nesses próximos quatro anos. Assim como é na vida da gente, Igor. A vida da gente está em constante mudança. Então, é natural que São Paulo tem muitos acertos do seu passado, muitos erros, mas é importante a gente reconhecer que é um Estado que as coisas funcionam e que, portanto, se a gente olhar para o futuro, o desafio da segurança pública é um grande desafio. Até porque nós tivemos um aumento de desigualdade social por conta da pandemia, da situação econômica brasileira. Então, é olhar isso com muita atenção, mas continuar numa política de segurança pública que vem derrubando os indicadores de criminalidade ano a ano. Então, o caminho está dado, agora é natural, você precisa cuidar de furto e roubo, precisa cuidar de crimes contra o patrimônio, que, infelizmente, a desigualdade social nos coloca como um grande desafio. Olha, tem também a prioridade na questão da educação. Apesar de São Paulo ter uma boa educação, ninguém está satisfeito. Nós queremos avançar muito com a educação de São Paulo. E aí eu tenho duas propostas muito objetivas para os próximos quatro anos, que é a educação de tempo integral. Muita coisa já foi feita nesse último período do João, de vários mil alunos para um milhão e cem mil alunos em tempo integral. Eu quero que todos os alunos estejam em tempo integral até 2026. E no ensino médio, fazer a educação para o trabalho, o Mediotec. Nós tivemos uma mudança na legislação federal, se acompanhou no Congresso Nacional, o novo ensino médio brasileiro, a nova base nacional curricular, que permite que a gente possa dar a dupla jornada para os alunos do ensino médio. Os meninos e as meninas entram no primeiro ano do ensino médio fazendo o ensino regular, cumprindo lá suas cinco horas, cinco horas e quinze minutos no ensino regular todos os dias, e podendo complementar com mais três horas do ensino médio, fazendo com que a final do ensino médio técnico, eles tenham um emprego muito mais garantido do que o ensino médio regular. Então, a educação para o trabalho no ensino médio também será uma das nossas prioridades. Na campanha eu vou detalhar todas essas propostas que eu apresentei, como eu falei no registro da minha candidatura, para que a gente possa debater com os outros candidatos e principalmente comunicar ao eleitor de São Paulo das nossas ideias. O governador ainda do seu plano de governo tem ali algumas medidas na área de segurança pública. Entre elas, o senhor se coloca ali como uma pretensão de liderar entre os governadores a discussão desse projeto que foi aprovado na Câmara da saídinha dos presos. A Câmara dos Deputados, para quem não sabe, aprovou um projeto que proíbe as chamadas saídinhas. O senhor é a favor desse projeto? Ou seja, o senhor é a favor do fim das saídinhas e sim por quê? Olha, do fim das saídinhas, porque elas foram colocadas no Código Penal, Igor, com a intenção de ressocialização do apenado. Isso não está sendo alcançado. Pelo contrário, nós temos um aumento de violência dessas saídinhas, quando acontece nos períodos definidos no calendário anual. Muitos desses presos não voltam para os presídios, o que dá mais trabalho ainda da polícia para fazer a captura desses presos. Então, eu concordo com o projeto que foi aprovado no Congresso Nacional. Nós precisamos endurecer o nosso Código Penal. A polícia, por exemplo, em São Paulo, Igor, ela aprende muito, mas muitas vezes, pelo nosso Código Penal, o judiciário solta. Nós estamos tendo casos aqui em São Paulo. Eu, por exemplo, defendo as audiências de custódia, mas muitas dessas audiências têm liberado criminosos que são presos pela polícia, que, na minha opinião, não deveriam ser liberados. Então, não tem porque aperfeiçoar muito o Código Penal para que a prisão seja claramente um fator de interrupção de crime e que, naturalmente, a gente não pode ter a saídinha no Código Penal, porque ela não deu certo e ela só aumenta a violência nos estados. Governador, no seu programa também há outras medidas ali, como, por exemplo, endurecer a pena para adolescentes em fatores que praticaram violência e tudo mais. É um aceno ao voto bolsonarista, que é muito forte aí em São Paulo, essas suas propostas na área de segurança, visto que são propostas que agradam esse setor do eleitorado. É um aceno ao voto bolsonarista em São Paulo? Olha, Igor, nem tudo que eu defendo, que, às vezes, o presidente Bolsonaro defende, significa um aceno ao bolsonarismo. Nem tudo que eu defendo também na área social, que, porventura, o ex-presidente Lula defenda, significa que um aceno ao lulismo. Eu defendo aquilo que eu acredito. Em relação à questão do endurecimento do Código Penal, da questão das saídinhas e várias outras propostas, são propostas que eu acredito que vão melhorar a segurança pública do nosso estado de São Paulo. Eu dei uma declaração logo no começo do governo, lá em abril, Igor, que bandido em São Paulo que cometesse crime ia ser preso, e que bandido em São Paulo que reagisse contra a polícia ia levar a bala. Aí já me acusaram de tudo. Falei, pessoal, eu estou dando o mesmo recado para o bandido que eu dou para o cidadão de bem. Eu peço para as famílias de São Paulo, se tiverem a infelicidade de um assalto, que elas não reajam. E peço para o bandido, e estou dando um aviso claro, não reaja em relação à polícia, porque a polícia vai reagir. Então, são convicções que eu tenho na minha vida e que eu trago aqui como governador. Governador, olhando essas pesquisas de intenção de voto recente, a gente vê que o senhor vai melhor no interior até do que na capital. Como é que fazer para reverter isso, visto que o voto na capital ainda é muito importante para se ganhar uma eleição? Qual a sua estratégia, se é que o senhor pode adiantar alguma, de tentar reverter esse resultado na capital de São Paulo, que historicamente até já elegeu ali políticos mais à esquerda? Igor, trabalho, trabalho e trabalho. Apesar dos jornalistas e os candidatos serem ansiosos, a campanha vai começar dia 16, nós vamos ter ainda muitos debates, o programa de televisão, as sabatinas, e tudo isso vai informar o eleitor sobre a eleição de governador. Muitas vezes as pessoas estão muito ligadas hoje só na eleição de presidente da República, eles vão observar que tem eleição de governador, saber que a eleição de governador é uma eleição muito importante para o seu Estado, e também no caso aqui de São Paulo, uma eleição importante para o Brasil, na hora de contas São Paulo contribui com mais de 40% da arrecadação pública de impostos federais só aqui no nosso território. Então eu tenho convicção que a melhor estratégia de campanha é aquela que vai permitir o eleitor nos conhecer, vai permitir o eleitor conhecer as nossas propostas para o futuro de São Paulo, para que no dia 2 de outubro, de maneira soberana, ele escolha o novo governador de São Paulo. Vou debater o bom debate, quero discutir ideias com os meus adversários, respeito todos os adversários que eu tenho, mas vou mostrar a minha história de vida, mostrar tudo o que eu já fiz por São Paulo, e principalmente tudo aquilo que eu pretendo fazer por São Paulo nos próximos 4 anos, se for escolhido. Governador, a sua coligação tem 9 partidos, salvo engano 3 deles tem candidatos à presidência. Para quem, para que candidatos à presidência o senhor pretende abrir o seu palanque em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país? Olha, para os candidatos apoiados pela nossa chapa, nós temos a minha figura representando o PSTB, que portanto apoia a senadora Simone Tebbit como candidata, nós temos a figura do nosso candidato a vice-governador, o deputado federal Geninho, que é da União Brasil, então o deputado Geninho naturalmente trabalha para a candidatura da Soraya Trunig, que é senadora também da República, e nós temos o nosso candidato aqui também ao Senado, que é o Edson Aparecido, que também trabalha com a Simone Tebbit. Mas o senhor pessoalmente vai pedir votos para quem? Para a Simone Tebbit, que é? Que é a candidata do PSTB, junto com a Mara Gabrile, que é a candidata a vice-presidente. Agora, eu tenho, como você disse, partidos como o Progressistas, que apoiam o presidente Bolsonaro, e naturalmente os candidatos do Progressista vão apoiar o presidente Bolsonaro, tem o Solidariedade, que está com o PT em nível nacional, então devem fazer campanha para o PT. Enfim, é um palanque aberto para que a gente possa mostrar que a melhor via de São Paulo é a via de um candidato a governador independente, que não está aqui para representar uma candidatura a presidente da República, não está aqui para defender nenhum tipo de grupo político ou projeto de poder. Eu estou aqui para defender São Paulo, tenho falado, Igor, que vou dialogar sendo escolhido governador, com qualquer candidato que se eleja presidente da República, porque esse é o papel do governador de São Paulo, e acho fundamental a gente passar do período eleitoral ter essa clareza, que não vamos precisar de um grande pacto nacional de paz, de união, para seguir em frente, levando o Brasil no seu desenvolvimento econômico. Governador, as pesquisas a nível nacional mostram, e até em São Paulo, que tudo caminha para ter um segundo turno, na disputa pela presidência da República, inclusive em São Paulo também, com um candidato da esquerda e outro da centro-centro-direita, que seria o senhor ou o ex-ministro Tarcísio de Freitas. Num segundo turno, a gente sabe que a disputa fica ainda mais polarizada, e talvez esse seu posicionamento mais neutro teria que ser abandonado. Num segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, o senhor tenderia a apoiar quem? O senhor divulgaria seu voto, por exemplo, pediria votos para Lula ou para Bolsonaro? Se confirmar esse cenário, e se o senhor estiver também no segundo turno, por exemplo, com o Fernando Haddad? Olha, nós vamos fazer uma entrevista para o Metrópole na primeira semana do segundo turno, e aí, naturalmente, diante do cenário, eu vou me posicionar, sabendo se eu estarei ou não no segundo turno, espero que esteja, e naturalmente vendo como a campanha do primeiro turno vai se desenrolar, né Igor? Nós temos uma campanha pela frente, apesar dos institutos de pesquisa mostrarem tendências, ainda está longe de um resultado definitivo, seja para presidente, seja para governador. Então, temos que debater o Bom Debate na campanha, são 45 dias de luta, uma luta democrática, eu falo que é uma luta onde todos nós não vamos pegar em armas, vamos pegar em ideias, em convicções, em projetos, para que a gente possa ser aquele que a população entenda como o melhor para São Paulo. E aí, no segundo turno, vamos avaliar o nosso posicionamento junto com a nossa equipe. Pelo seu histórico político até, de acompanhar também o senhor, desde que o senhor era deputado, o senhor tem um perfil mais à direita. Se o senhor for para o segundo turno com o ex-prefeito Fernando Haddad, que vai estar com o Lula, só resta ao senhor, ao meu ver, na minha avaliação, apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Ou não seria isso? A política não é uma ciência exata como a matemática, dois e dois são quatro, né Igor? Vamos aguardar o segundo turno e ver exatamente como é que nós vamos estar em São Paulo, espero estar no segundo turno. Eu não escolho o adversário, quem escolhe quem vai para o segundo turno é a população, né? E vamos avaliar como é que terminou a eleição presidencial também até o dia 2 de outubro. Governador, pela primeira vez aí, desde a redemocratização, salvo engano, o PSDB, que é o seu partido, não vai ter candidato à presidência. O senhor acha que a nível nacional o PSDB sai enfraquecido dessa eleição por não estar com um representante na disputa pelo Palácio do Planalto? Olha, sempre quando você pode ter um candidato a presidente, isso faz com que o partido se organize, possa crescer, mas não necessariamente um candidato a qualquer custo. Nós não tivemos, inclusive, mesmo com uma candidatura presidencial em 2018, o PSDB não conseguiu avançar, não conseguiu crescer com uma candidatura presidencial. Então, eu entendo que o presidente Bruno Araújo já administrou o partido da melhor maneira possível. Hoje, agora, o partido tem como prioridade a eleição dos governadores, seja aqui em São Paulo comigo, no Rio Grande do Sul com Eduardo Leite, no Mato Grosso do Sul com Ridel, enfim, Pernambuco com a Raquel, Paraíba com o Pedro, são candidatos competitivos que agora dependem do resultado da eleição para avaliar o que será feito em relação ao futuro do partido. Agora, eu sempre afirmei aqui, Igor, que antes de qualquer partido vem o interesse da sociedade, vem o interesse da população e eu estou aqui muito focado em poder colocar as minhas ideias para a população e poder receber um voto de confiança no momento certo para continuar administrando São Paulo. Governador, seus opositores e até gente do próprio PSDB o acusa, entre aspas, de estar escondendo o seu antecessor, que é o ex-governador João Dória, na campanha, inclusive no debate da TV Bandeirantes no último domingo. Dizem que o senhor não citou muito ele, citou ex-governadores como Mário Covas, como até o Geraldo Alckmin, que é vice do Lula, mas não citou João Dória. O senhor está escondendo ele, seria por causa da alta rejeição com que ele saiu aí do governo de São Paulo? Não, nada disso, né? O Dória foi governador de São Paulo, foi prefeito de São Paulo, enfim, deixou uma contribuição importante aqui no Estado, como ele foi o grande responsável por trazer a vacina para o Brasil, para São Paulo, ele teve projetos fundamentais aqui como o Rio Pinheiros, de despoluição, e eu participei ativamente. Agora o João saiu da política, enfim, está cuidando da sua atividade privada, não é ele que disputa a eleição, assim como não são os ex-governadores, né? Eu estou aqui como governador de São Paulo, disputando a eleição, como eu disse, com toda a minha história de vida dedicada a São Paulo, trabalhando com vários governadores diferentes, sendo vice-governador do João, e tudo isso agora me deu uma experiência para poder disputar, né? Então, naturalmente, os adversários que não têm críticas objetivas ou não conhecem São Paulo, ficam querendo sempre puxar e nacionalizar a campanha. Eu disputo aqui o Campeonato Paulista, focado no governo de São Paulo, e sou eu que disputo com a minha história, sem padrinho, mas com muita vontade de continuar trabalhando por São Paulo. Mas o senhor citou, por exemplo, no debate da Band, o senhor citou Mário Covas, Geraldo Alckmin, mas não citou João Dória. Isso que talvez dê a impressão de que o senhor está escondendo o João Dória da sua campanha. Não, é bobagem, porque provavelmente não teve um caso específico para citar, como eu estou citando agora. Eu lembrei aqui da questão da vacina, em relação ao Rio Pinheiros. Então, Igor, isso é tudo futrica de adversário que não consegue discutir proposta comigo, né? Eu não estou aqui discutindo eleição nacional, Bolsonaro, Lula, eu quero discutir São Paulo, quero saber exatamente o que cada um faz por São Paulo, e não discutir a figura do João, por exemplo, que deixou, inclusive, a política, já anunciou isso, e hoje está na iniciativa privada procurando gerar o emprego e ajudar o Brasil. Governador, alguns apoiadores do presidente, até aliados que estão na política, têm defendido nos bastidores que uma parte do voto bolsonarista seja no senhor aí, porque eles acham que Itacísio de Freitas talvez não esteja tão alinhado, ou preferem o senhor. O senhor tem dialogado com alguns bolsonaristas aí em São Paulo? Se sim, como tem sido esse diálogo? Até porque o senhor está falando que está em busca de votos de todo mundo. O senhor tem dialogado também com os bolsonaristas e como está sendo esse diálogo? Olha, o próprio Progressistas que apoia o presidente Bolsonaro está na minha coligação, em um dos grandes partidos aqui de São Paulo, e é natural, eu tenho dialogado com eles, porque eu digo, que as pessoas não têm verticalização de voto, não têm espelhamento de voto. Eu já vi muitas pessoas declarando a intenção, olha, eu vou votar o presidente Bolsonaro, voto em você como governador, vou votar no Lula, voto em você, vou votar na Simone, voto em você, enfim, são campanhas diferentes. O presidente tem um papel para o futuro do Brasil e o governador de São Paulo tem outro papel. Óbvio que eles se somam em algum momento, porque são agentes políticos importantes na democracia brasileira, mas são eleições distintas e as pessoas, naturalmente conhecem a minha história, alguém que veio do interior de São Paulo, que praticamente cresceu aqui na capital, que alguém que está há muitos anos trabalhando na vida pública, seja no executivo, seja no legislativo, como eu disse, com meus acertos, com os meus erros, mas naturalmente isso tudo dá uma identidade às pessoas, dizer, olha, eu acho que o Rodrigo é o melhor governador, o Bolsonaro, a Simone ou qualquer outro é o melhor presidente da República. Então, eu não estou muito preocupado com isso, eu estou focado em conquistar o voto dos paulistas, independente do voto de cada um para presidente da República. Mas o senhor há de convir comigo, e o senhor está na política há mais tempo do que eu estou no jornalismo político, com certeza o senhor há de convir, que às vezes um bom padrinho pode ajudar, pode atrapalhar, mas também pode ajudar na eleição. O senhor chegou a conversar com o próprio presidente Jair Bolsonaro recentemente sobre eleições ou sobre política? Não, não, eu apenas fiz um agradecimento público a ele sobre os empréstimos que ele fez para São Paulo, na linha 2 do metrô, de 500 milhões de dólares, na linha do Renasce Tietê, eu falo que o grande desafio agora de disposição que nós temos aqui em São Paulo, o Igor El, o Rio Tietê, a gente disposiu o Pinheiros, então nós precisávamos de um empréstimo de 85 milhões de dólares, também o presidente mandou para o Senado, agradeci, porque não se trata, né Igor, na política de camaradagem, se trata de responsabilidade, de cada um cumprir o seu papel institucional, então, enfim, estou aqui para defender os interesses do Estado de São Paulo com quem quer que seja o presidente da República, com qualquer aspecto político que o presidente da República vier a defender. Governador, a última pergunta, há muita especulação nos bastidores de que nesses acordos eleitorais que o senhor fez para a eleição, o senhor teria um compromisso de se filiar à União Brasil, deixar o PSDB e se filiar à União Brasil depois da eleição sem reeleito. O senhor fez esse compromisso, há chances de o senhor migrar para a União Brasil, na verdade, voltar até a sua casa, já que a União Brasil hoje é a junção do IDEM com o PSL. O senhor tem essa pretensão? Olha, muita especulação, viu, Igor? Eu estou bem onde eu estou, enfim, a União Brasil é o maior partido da minha coligação, indicou para a minha felicidade o deputado Geninho Zuliani, que brilhou no Congresso Nacional nesse seu primeiro mandato, foi relator do Marco Regulatório do Saneamento, então o Geninho representa a União Brasil na nossa coligação. O resto é especulação, eu falo, Igor, que nos próximos quatro anos a política brasileira vai se transformar muito, a política partidária também e vamos aguardar o momento certo para saber como é que as coisas vão se desenvolver. Mas eu me filiei ao PSDB depois de 27 anos ao Democratas, estou satisfeito com o apoio que estou tendo do PSDB, do presidente Bruno Araújo, do presidente aqui Marco Vinholi, estou me sentindo em casa e trabalhando aqui por São Paulo. Só uma última pergunta relacionada a isso também, há um compromisso de o senhor e o PSDB apoiarem a reeleição do Ricardo Nunes agora em 2024 para a Prefeitura de São Paulo? O PSDB faz parte da base do Ricardo Nunes, lembrando que ele foi sucessor do nosso saudoso Bruno Covas, então o PSDB está dentro da administração do Ricardo, eu tenho feito muitas parcerias com o prefeito Ricardo Nunes e ele vai contar com o nosso apoio em 2024. Espero estar aqui como governador mostrando que o Ricardo faz um grande trabalho de recuperação na cidade, óbvio que são outros tempos, o tempo da Prefeitura é diferente do tempo do governo, eu estou terminando o mandato, o Ricardo está ainda no meio do mandato dele, nem na metade chegou, então portanto, o Ricardo tomou decisões importantes de acordo com a dívida pública da cidade, que vai permitir São Paulo melhorar muito a zeladoria urbana, São Paulo quitou a sua dívida com o campo de Marte, isso aumenta o dinheiro disponível da cidade para investimentos, eu tenho certeza que ele vai fazer um grande trabalho até 2024 aqui na frente da Prefeitura de São Paulo. Governador, muito obrigado para a entrevista ao Metrópolis e até a próxima. Um abraço, Igor, muito obrigado e abraço a todos do Metrópolis.